Olá, eu sou o Milho E Mini Milho Com os dentes ruins dos inscritos Aquelas histórias que só é bom porque não aconteceu com você Vamos só ouvir E você já sabe, já comenta aqui embaixo aquela história que aconteceu com você Ou alguém que você conhece de algum encontro que deu ruim Ou algum encontro que aconteceu, sei lá, alguma coisa diferente que não faz sentido ter acontecido Alguma coisa que se refira a algum tipo de relação amorosa entre duas pessoas Só entre pessoas? Por enquanto sim Aí a gente pode escolher o seu comentário pra ler no próximo vídeo desse tema Nesse vídeo vamos ler os comentários do vídeo mais recente dos inconstros dos inscritos Ó, o primeiro é esse aqui, ó, o Emilio Essa história não é bem um date ruim Mas a minha mãe me fez passar muita vergonha Como assim? No início do lockdown eu me apaixonei por um cara do Tinder História do Tinder, 90% de chance de acabar mal Conversamos durante pouco mais de um mês E no nosso primeiro encontro ele me pediu em namoro Como eram tempos em que ninguém saia de casa, só nos vimos uma vez E o segundo encontro acabou sendo ele vir aqui em casa no dia dos namorados Ixi, é coisa séria isso aí Quando ele chegou a minha mãe achou ele muito magrinho Ele usava tamanho 38 Ele chegou na porta e a sua mãe falou Ih, coitado, magrinho isso aí Ele não comentou nada Ah, então ela realmente fez algum comentário Mas quando ele estava indo embora Ela colocou um monte de coxinha Que ela tinha feito em uma fazilha E disse pra ele Tom, me leva pra você comer em casa pra engordar Certeza que a mãe eu ia adorar ganhar coxinha Fiquei muito envergonhada Ainda era a segunda vez que eu vi o cara E minha mãe me solta essa Agora em maio faremos 3 anos de namoro E minha mãe conseguiu fazer engordar 16 quilos Agora veste 44 E todo mundo que conhecia ele antes da quarentena Achei que a culpa foi minha Mas o mérito é todo dela Que se dedicou muito a isso durante esses 3 anos Ó, ganhou 16 quilos em 3 anos Ah, tá bom até, né? Agora ele tá mais encorpadinho Ou sua mãe agora chama ele de quê? De outra coisa Outro, ó Meu date não tão ruim Foi quando eu passei a noite A madrugada inteira com o boy na boate Eu tive altos papos com ele Falei toda a minha vida Ficamos Ele concordava com tudo Até quando estávamos na fila pra pagar a comanda E ir embora O ambiente estava mais calmo E eu não falava tanto Mas eu insistia pra gente ir pra outro lugar E ele só resmungava algo inaudível Como assim? Ele ficava Tipo ursulão, é isso? Daí do nada Aparece um amigo dele E começa a fazer gestos E outra pessoa chegou pra mim E disse que ele era surdo mudo E estavam indo Oxe, como assim? Você não tava... O tempo todo tava só você falando, é isso? Que raiva Falei sozinho a noite toda E com certeza ele não anotou meus contatos Que repeti várias vezes Pelo menos beijei Pelo jeito você fala bastante, né? Você fala tanto Que provavelmente você não deu nenhuma oportunidade De alguém responder A ponto de não saber que ele era surdo mudo Mas pelo menos beijo Fala meu mano milho Eis aqui o date ruim Eu estava no segundo ano no ensino médio E na minha escola Era ensino médio pela manhã E ensino fundamental à tarde Tinha uma guria da oitava série Que disse que me viu no determinado dia E gostou de mim Nesse ano eu aprendi a fazer o penteado do Edward do Crepúsculo Não Não é uma informação aleatória Tinha um amigo na oitava série Que me camuflou Pra eu poder entrar na escola à tarde E poder ver a menina Como assim? Você entrou como se fosse um garoto mais novo, é isso? Nos vimos no intervalo Não rolou beijo Mas ela tava na minha Fui pra casa todo bobo Apesar de ter me arriscado Me fazendo... Ah, isso mesmo, ó Me fazendo de aluno da oitava série Nos vimos mais algumas vezes E claro Estava sempre com o topetão do Edward O ano era 2013 Até que o fatídico dia aconteceu Meu laque acabou Aí acabou o topete já era Fui ver ela com o meu cabelo normal Me arrisquei novamente Camuflado Na sala do meu amigo Pra poder ver ela Era um dos poucos meios da gente se encontrar Na hora do intervalo Eu fui procurar a guria E quando ela me viu Fingiu que nem me conhecia Ela simplesmente cagou pra mim Só porque eu estava sem meu topetão Olha só Se leu até aqui Tem um mini spin-off Do que aconteceu depois Júlio B Continuou Não perco Um vídeo vológico no Freak TV Big fan Olha, tem a segunda parte Dessa história Que você ainda não contou É isso? Mas a menina Só te ignorar Porque você estava sem topete Aí já não vale a relação Milho Minota Há 10 anos Quando eu estava me formando No ensino médio Fizemos um baile de formatura Durante esse evento Fui abordada por um rapaz Irmão mais velho Do meu colega de turma O qual não gostava de mim Começa bem Que me chamou pra dançar E depois de conversarmos mais Trocamos telefones E marcamos um cinema no outro dia Antes do filme Ficamos conversando Na praça de alimentação do shopping E logo fomos dar o primeiro beijo Filho do céu Um rapaz não abria a boca Pra beijar Como assim? Ele beijava Dava um selinho Com a boca fechada E ficava movimentando a cabeça Para um lado e para o outro Com os lábios grudados Ele beijava assim Só com a boca fechada Muito estranho Horrível Ainda fomos ver o filme E lá vinham mais tentativas Daquele beijo Por que você não falou Calma, peraí Abre um pouquinho a boca Que eu vou pôr a minha língua Dentro da sua boca No final Ele já estava falando Em namorar E eu doida pra ir embora Falei que ia pegar a van Logo ele veio dizendo Que ia pegar a mesma van Que eu Mesmo que ele fosse Dar uma volta enorme Pra chegar em casa Pois queria ir Me mimando mais um pouquinho Na van Mais beijos Daquele rapaz E o rapaz E o rapaz Já estava todo suado Observei que o cobrador Da van Já estava se divertindo Com o meu constrangimento Ao ouvir ele falando Do nosso namoro E com aquele beijo Desci na parada Da esquina E ele continuou O caminho pra casa dele Nunca mais atendi As ligações dele E pasmem Dias depois Ele apareceu na minha casa Sem avisar Tive que falar Pra ele Que não A gente não iria dar certo E ele saiu chateado E falou que o irmão Tinha avisado Que eu não prestava Esse irmão Tava querendo Sorri muito E me livrei Dos dois irmãos Milho me nota Oi Milho Minha história De como Um príncipe Virou um sapo É a seguinte Eu já tinha saído Com esse cara Que eu conheci Em um evento Onde eu trabalhei Foi ótimo Eu fiquei toda apaixonada Mas O segundo date Foi péssimo E me desencantou Total Primeiro Eu descobri Que ele bancava tudo Com o dinheiro da irmã Como assim Ele pedia dinheiro Pra irmã Pra ir pros encontros É isso Ele ficou ligando Pra pedir Pix E a senha nova Do cartão E eu morta De vergonha No hotel Ele ficou insistindo Pra eu fazer coisas Que eu não queria E ele ainda falhou E pra disfarçar Começou a desabafar E criticar A minha vida amorosa E o meu trabalho Do nada Começou a falar Da sua vida Saindo de lá Ele me levou Pra uma praça E ficou me mostrando Fotos da ex E desabafando Sobre o término Que ódio A mesma semana Ele assumiu o namoro Com outra menina Sem explicar nada E mesmo namorando Ele queria sair Comigo de novo Do nada Que história horrível Tem mais? Não, não tem mais Ainda bem Você queria mais ainda? Não Outra história aqui ó Mili, 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 mili produção Uma vez eu fui a uma festa Com a minha prima E minha amiga Chegando lá Fiquei de olho E o menino lindo Mas ele acabou Ficando com a minha prima Então eu deixei pra lá Mas de repente Todos decidiram beber Menos eu Minha prima E a minha amiga Ah tá Então menos vocês três Ao final da Parece que não foi todo mundo Então Ao final da festa O boy que ficou com a minha prima Começou a flertar comigo Tava velhaco já Aí eu perguntei a ela Se ela se importava KKKK Pois ele era muito gato Ela disse que não Tô nem aí E que ela já iria ficar com o outro Eita que roda roda A Jiquiti nessa festa Então como ele estava muito bêbado Estava tão bêbado Que ele estava até bêbado Marcamos pra noite seguinte Milho do céu No dia seguinte Descobrimos que todos os meninos Pararam no hospital Pois misturaram bebida com remédio Eita Enfim Depois disso Nunca mais vi o doido Que bom Milho mini milho minota Minha noite ruim Foi com o boy Que queria muito ficar comigo Marcamos e nos encontramos Depois de um tempo Ele foi na minha casa E eu recebi uns amigos Nesse dia Tava tudo indo bem Menos que ele estava O tempo todo no celular Daí ele falou Que iria comprar amendoim E não voltou mais Nesse dia em diante Ninguém mais sai pra comprar amendoim E a história é essa? É o cara foi embora Pronto acabou É É só Ficou Porque é aleatório Não vale comprar um amendoim Sumiu Na época do fundamental Tive um crush gigante Em um jovem Três anos mais velho que eu Achava ele lindo Porque parecia com o Neymar Nossa Mas eu era zoado demais Não que hoje eu não seja O tempo passou Comecei a trabalhar com a mãe dele Trocamos contato e tal Conversa vai Conversa vem Marcamos um rolê Ele fez suspense Disse que Eu ia amar Jamais ia esquecer Que a partir daquele dia Eu seria dele para todo Olha Tá prometendo isso aqui hein Ó Passei o dia fazendo autocuidado Me ajeitando até que chegou a hora Combinada E ele me levou para uma festa em família Um chá revelação Me apresentou todos como sua namorada Parece que aqui já está inesquecível Ele bebeu todas E disse que o próximo chá de bebê Seria o nosso Deu um maior trabalho Eu tive que levar ele embora Chegando lá Ele perdeu as chaves E eu tive que escalar o portão Chamar a mãe dele Colocar ele Nossa Já deu todo esse trabalho no primeiro encontro Não Nem tem o segundo Já deu trabalho demais para a vida inteira Ele vomitou Ah não Vomitou em mim Não queria deixar eu ir embora Fomos namorados por algumas horas Mas nem nos beijamos Todas as vezes que eu vejo ele Eu troco de rua Mudo a rota Tá certo É isso mesmo Imagina Primeiro dia já está dando todo esse trabalho Imagina o resto da vida Não Não merece Mais um aqui Milho Oi Milho Mini Elana Meu date foi um caos por minha culpa Vamos ver Com 14 anos Eu sempre buscava meu irmão na escola Um dia eu fiquei na casa de uma menina assistindo TV E bebendo o vinho do pai dela Até anoitecer E meu pai apareceu em pânico Dizendo que meu irmão não tinha chegado em casa E rodou o bairro todo me procurando Porque o meu irmão não estava mais na escola também E você esqueceu de buscar seu irmão E o moleque sumiu Ainda tem o fato de 14 anos Tá bebendo Meu pai foi procurar ele E achou na casa de um amiguinho Aparentemente alguém ficou com dó Do moleque E falou Venha aqui pra casa A sua família te esqueceu Continuei na casa da menina Mas o maior problema Foi o pai dela Que chegou e queria me bater Porque eu e ela Estávamos bêbados Deitados na cama Rindo que nem dois idiotas E cantando fresno Ela gritou comigo pra eu levantar E o pai dela perguntou o que? Achando que era com ele E ela respondeu Eu não tô falando com você E ele tentou dar um tapa Eita Mas só acertou o cabelo A aliança dele ficou presa no cabelo dela E só vazei Que confusão que você Nossa Que você viveu Ela não falou por má educação Mas Eu não tô falando com você É uma frase impossível de se ouvir Sem parecer rude Acabei ficando com duas amigas dela Também depois E hoje o pai dela me adora E ela é minha melhor amiga Casou com um agroboy rico E eu continuo pobre Detalhe Ela é a prima do meu irmão E nem sei porque eu fiquei com elas Afinal eu sou gay Do nada A história começa sem sentido E termina igual começou Do nada Toda essa história no fim Mas nem sei porque eu fiquei com ela Eu sou gay Fiquei com um amigo do Caio Castro Quem é Caio Castro, produção? Não lembro Põe a foto aqui É esse aqui É o que não paga nada pras meninas É isso? Esse cara aqui é o Caio Castro Pois é Conheci o cara pelo Tinder Anos atrás Não tem uma história do Tinder Que acaba direito Viu? Acaba tudo errado Nessa época eu era noiva Você era noiva Mas estava no Tinder Não me julgue Eu estava sendo traído Ah Então O cara era lindo Trabalhava em um banco Todo Que tudo estava ok Deve ser isso Ele me contou Que era de uma equipe De paraquedismo Em São Paulo E conheceu ele lá Marcamos de sair No dia eu já toda arrumada Esse menino não saia do banco Fomos sair Já era quase nove da noite Ele chegou Minha mãe desesperada Já achando que eu ia ser sequestrada Ela me levou no portão Pra ver bem o sujeito Aí ele chega com um crossfox preto Fala pra minha mãe Que iria me trazer Vamos para um shopping Em outra cidade Pra ver um filme Eu tenho 1,74m de altura E estava usando salto Tudo bem Ele tem 1,80m Porém eu tenho cabelo rosa Até a bunda E estava com vestido curto Resumo Todos me olhavam no shopping Ele reclamou disso A todo momento Pera aí O cara quer sair com você Vai ficar reclamando Que as pessoas ficam olhando pra você É isso? Chegando no cinema Ele foi inventar De comprar Pela máquina E nem sabia usar O filme foi horrível Mas O pior foi o final Ele parecia um príncipe Até voltarmos E passar por um Ihhh Na avenida Que ficava com as luzes Igual balada Aí ele me solta Olha lá a baladinha Vamos ver Ah, pelo amor Fiz a linha da louca Chegando em casa Meia noite Minha mãe estava no portão Desci Entrei Nem falei mais com ele Moleque se acha E nem é lá Essas coisas Fora ficar se sentindo Porque conhecia Ah, ele usava isso Como um argumento A favor dele Tipo É uma qualidade dele Conhecer o Caio Castro É isso Beijos Milho Minimilho Produção Enfim Que pessoa horrível Né De um encontro horrível E esses foram então Os encontros ruins Né Vamos terminar com esse Comenta o seu já aqui embaixo Essa história aí Que tá na sua cabeça Que você vai escrever lá agora Deixa o seu like Ação do seu canal Até o próximo vídeo E tchau E tchau